A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um requerimento para a realização de audiência pública sobre a execução de recursos destinados aos consórcios intermunicipais de saúde. O presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, é o autor do requerimento. De acordo com o parlamentar, as prefeituras arcam com despesas de saúde que pela lei são competência do Estado e da União. E os deputados têm incluído emenda no orçamento para um repasse maior de recursos aos municípios com o objetivo de cobrir esses gastos. Mas no ano passado, o governo de Santa Catarina não repassou essa verba. Exames de alta complexidade, o prefeito está concedendo. Exames de média complexidade, os prefeitos estão concedendo. Então é um custo adicional para as prefeituras que não é competência do prefeito conceder. Então por isso que nós temos ao longo desses últimos anos colocado no orçamento do Estado recursos suficientes para que a saúde, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina possa fazer o ressarcimento dessa situação aos municípios. Já foi feito em 2020, o governo não fez em 2021. A audiência pública foi marcada para o dia 27 de junho, às duas horas da tarde, na Assembleia Legislativa. O debate deverá ser realizado de forma conjunta com a Comissão de Saúde. Exatamente para trazer no âmbito interno desta Casa, os prefeitos municipais, os consórcios intermunicipais de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria de Estado da Fazenda, para que possamos tentar fazer um acordo. Se no ano de 2022 terá ou não o ressarcimento dessas despesas para os prefeitos municipais. A comissão também aprovou uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado coronel Mocelin e subscrita por outros parlamentares. O objetivo é adequar a legislação estadual à federal, que em 2019, com a reforma da Previdência, criou o sistema de proteção social dos militares, figura ainda inexistente na Constituição O objetivo é garantir benefícios a inativos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.